Caldeirão Toma, 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 check, 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 check Ei, o meu cachorro é trentinho do Emily Tome, empurra, empurra, empurra na buceta, empurra, empurra A busceta empurra, empurrada A busceta empurra, empurrada Três, dois, três, três, dois, treinos, quatro, um, tá? Vem com a tua Se todo escuro e você se solta no claro tá com nervo E apaga a luz e toma, apaga a luz e toma 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 Esse aí ó, esse aí eu encontrei, acertando baseado